O choque foi grande quando o Bruno chegou e viu que os ladrões levaram a moto dele. É tão difícil a gente adquirir um bem, né cara? E você chegar ali pra poder ir embora, pegar o único velho que você tem e não ver que tá ali, eu fiquei desesperado, fiquei sem saber o que eu fazia. E, como se diz, a gente tenta superar, né? Mas é complicado, a gente não deseja isso pra ninguém, né? O pessoal chegar e levar um bem que você tem, com maior dificuldade de se adquirir. É complicado, cara, não é fácil. Ele rala em dupla jornada. À noite é vigia e de dia, pintor. Agora tá tendo que rodar de busão pra ir trabalhar. A moto dele, esta da foto, foi furtada no mês passado na região do setor marista, em Goiânia. Observe como os ladrões são rápidos. Em questão de segundos, eles destrancam, dão partida e vão embora. Prejuízo para o trabalhador. Nunca pensei que iria acontecer comigo. Que a gente sempre vê, né, acontecendo nas televisões aí, furto, roubo de moto, de carro. Mas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? E, infelizmente, né, aconteceu comigo. Bruno foi mais uma vítima das quadrilhas especializadas em furtos de motos na região metropolitana. O pintor ainda não conseguiu recuperar a motocicleta. Uma operação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos prendeu temporariamente Paulo Antônio da Silva, Hugo Mendes da Silva, Wellington Pereira Alves e Caio Henrique Pereira Machado, suspeitos da prática de crimes de furto qualificado de veículos, adulteração de sinal identificador, receptação qualificada e associação criminosa. O objetivo principal era transformar as motocicletas para que elas fossem revendidas como se fossem provenientes de leilão, as famosas embira. Então, o terceiro que adquiria, por mais que ele soubesse que aquela moto não poderia circular, não poderia ser regularizada junto ao Detran, mas ele desconhecia que se tratava de uma motocicleta produto de furto. O esquema dos criminosos era o seguinte, eles furtavam motocicletas. Geralmente, a que está dando sopa ali, digamos assim, a que está mais fácil de ser furtada. Quando o bandido chega, ele olha, por exemplo, a que não tem tranca, a que não tem um cadeado, alguma coisa ali, ou seja, que seja mais fácil para ele chegar com a chave mixa, abrir e dar no pé na moto. E aí, diante disso, esses criminosos encontraram um meio de ganhar dinheiro fácil. Eles furtavam as motos, iam nos sinais de identificação e adulteravam, raspavam, tiravam os sinais de identificação e aí, vendiam essas motos como se fossem as motos de leilão. Só que não é as motos de leilão que pode rodar nela, digamos assim. São motos que, pelo estado da motocicleta, só serve para tirar peça. E aí, os sinais dela apagados e a moto seria para tirar peça. Mas por que essas motos são vendidas? Porque muita gente compra e desobedece a lei, começa a rodar na moto. São as famosas imbiras, que é a moto que não tem como arrumar o documento. É a moto vinda de leilão, que era só para tirar peça. Mas muita gente, inclusive, usa para rodar nas roças, aí no campo, propriedades rurais, onde fica ali mais longe da fiscalização. E nisso, essas motos eram vendidas desta forma. Como se fossem motos de leilão, as imbiras, mas, na verdade, eram motos furtadas. Basicamente, existem motocicletas provenientes de leilão que são recuperáveis. Então, essas não têm o chassi raspado e podem circular. Aquelas motocicletas que já vêm do leilão com o chassi raspado, não adianta emplacá-las e colocá-las em circulação, que elas não poderão ser regularizadas. Então, o terceiro, ainda que ele compre, imaginando que é de leilão, por mais que ele não responda por uma conduta criminosa, ele vai, certamente, perder o bem e ficar no prejuízo. O delegado também dá dicas para quem tem moto. Todo e qualquer dispositivo de segurança que possa ser instalado, a gente recomenda. Os locais em que o veículo é estacionado, o ideal é que se busque um local em que haja uma maior vigilância, que haja um maior número de pessoas, evitar locais desertos, locais irmãos, porque a gente sabe que os bandidos estão à espreita e só procurando a oportunidade correta.